Querosene é jacaré, querosene é jacaré Que claridade tem o lampião que usa o querosene jacaré Como é gostoso, é uma beleza cozinhar no fogãozinho jacaré E a geladeira gela, gela muito mais que o querosene jacaré Até o pintinho que vive em criadeira e aquecido a vida inteira é querosene jacaré É jacaré, é jacaré, é jacaré, querosene é jacaré A qualidade do querosene jacaré é garantida pelo Oval ESO Querosene puro é jacaré, a venda nos postos ESO e Casas do Ramo